Essa produção aqui é um pouco mal feita, sabe? Mas a gente consegue trabalhar legal. Tá no foco aí, produção? Sim, senhora. Vamos entrar ao vivo, então. A gente vai entrevistar aqui um cara muito interessante. Que eu nem sei o nome dele, mas aqui o meu ponto vai dizer. É um cara que faz uma coisa muito incrível a todos vocês. O que é mesmo? Eu não lembro. Ah, lembrinho. Estou olhando aqui para ele agora. É que ele tem um pouco de vergonha, ele não gosta de aparecer na câmera. Mas ele vai falar dali. Oi, tudo bem? Tudo. Então, você disse que tem uma receita muito boa, não é verdade? Uma receita que você trabalha com azeite. Exatamente. Mas como é que esse azeite você... Eu lia assim, numa reportagem sua, num jornal aí de papel, você dizia que... Você que caga mal, se você comer meu azeite fica melhor. Isso é verdade mesmo? É verdade, sim. Mas por que fica melhor? Você... Sai tudo de uma vez. Pá, chá. Eita, é uma cachoeira então quando você come seu azeite. Ah, interessante. Então eu coloco no meu macarrão, na minha comida, na minha salada e quando eu vou no banheiro, passa a meladeira, não é verdade? Exatamente. Sai tudo. Mas se eu sujar o banheiro todo, como é que fica? Você tem que criar o seu produto, não é verdade? Para que limpe aquilo tudo. Exatamente. Já estamos trabalhando nisso. Você está trabalhando nisso? Exatamente. Qual o nome do produto? Antiazeite. Antiazeite. Adorei esse nome, gente. Antiazeite. Quando sair esse produto, com certeza eu vou falar aqui para vocês, para vocês comprarem. Qual o nome do seu azeite para o povo aqui de casa comprar? Azeite bom. Azeite bom, gente. Com azeite bom você fica bom, bom, bom. Até na hora de cagar. Olha que delícia, né, gente? A melhor coisa é assim, você comer um azeite, é comer ou tomar azeite? Como é que se diz isso? Eu acho que é tomar. Tomar azeite, né? Depende, né? Se for numa salada, a gente toma. Não, come. A gente come. É. E se for numa comida, a gente come também, né? É. Então é comer azeite, né? Acho que ninguém pega um azeite, bota num copo e toma, né? É, verdade. Será? Mas quando falam assim que escorrega, se a pessoa tem algum problema, né? É, dá. Com certeza vai usar como desse jeito, né? Então, gente, além de comer um azeite gostoso, naquela hora H, que vai bater aquela dorzinha na tua barriga, você vai no banheiro, tranquilamente, não vai demorar. É quantos minutos? Um minuto, né? Você vai com uma cachoeira aqui, né? Um adorinuto. Então, muito obrigado. Eu adorei entrevistar esse cara. Esse cara é muito fantástico, nas missões que ele faz. E agora a gente está aqui com um ator muito interessante, que também tem vergonha de aparecer na câmera. Aqui, eu acho que todo mundo que vem aqui tem vergonha de aparecer na câmera, então só fica eu, né? Essa beleza aqui. Então, esse ator que veio aqui, ele tem uma história muito bacana, uma história de superação. Então, é muito bacana entrevistar esse povo. O nome dele, qual o nome dele? Pode ser, qual o nome dele mesmo? Mateus. Mateus, Mateus. Hum, nome bonito, viu? Olha que eu já namorei um Mateus, então... Acho que não é ele não, né, gente? Deixa eu ver se é um... Ah, não. Tudo bem, Mateus? Como é que vai, Mateus? Estou bem. Tá bem. É, o que que você... Qual foi a sua superação de vida? Pode dizer pra gente? Compartilhar esse momento, assim, que passou na sua vida que foi muito importante? Ah... Meu problema? Seu problema? Ele é da favela, gente. Olha só que coisa legal. Eu adoro, eu adoro, é, é, é... Intervistar pessoas da comunidade, sabe, que falam errado. Muito mesmo. Muito legal, sabe? Então, qual o seu... Vou falar na língua dele, né, que é a língua de favelado. Qual o seu problema? Qual foi, né, na verdade? Qual foi essa situação? Meu problema? Meu problema era que eu... Perdi meu pai. Ah, perdeu o papaizinho. E... Só isso? É, aí, com o teatro, eu me superei. Ah, com o teatro, ajudou nessa parte, então, de você se superar, dessa tristeza, dessa angústia. E eu descobri que você, assim que você perdeu seu pai, você teve uma grande oportunidade, é verdade isso? Eu ganhei uma oportunidade de um ator conhecido, que se chama Bruno Oliveira. Bruno Oliveira? Pode falar um pouco sobre ele? Alguém pode falar? Eu não conheço, acho que deve ser novato, né, nunca... Nunca vieram aqui no meu ouvido falar sobre o Bruno Oliveira, então, acho que ele não é muito conhecido, não. Quem é esse Bruno Oliveira? Bruno Oliveira é um ator, é um ator, reteretor, um menino, que é muito conhecido mundialmente, não. Ele é meu ramelão. Ramelão? Ramelão é que? Zé Ninguém, é meu Zé Ninguém. Não, mas ele é também meu conhecido. Mas isso é na cidade natal dele, que é lá do... lá do... lá do norte. Entendeu, maninha? Minha maninha, falando em maninha, né? Maninha está lá em casa vendo o seu programa, ela gosta muito de você. Um beijo pra ela. Qual o nome dela mesmo? Jucimara. Jucimara, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz quando vem as mães, os familiares, os convidados estão assistindo a gente. Outra menina, ela gosta muito do azeite, do garoto que apareceu aqui, do azeite bom. Qual o nome dela mesmo? Jucimara. Um nome bonito, gente. Mas outro chama ela de Jucira. Ô, Jucira, a produção aqui está falando do meu ouvido agora. Pera aí, pera aí. Oi. Pera aí, eu conheço minha mãe, espera aí, mano. Tá caído, mano. É também conhecido também como Mara. Oxê, a Jucimara é Mara, a Juciaro que é Marente. Não sei. É Mara Joana também. Mara Joana, tá. Mara Joana, menina. Mara Joana. Mara Joana. Ai, meu Deus do céu. Ô, produção, esse cara aqui está falando. Enfim, mãe do Matheus, a nossa produção está levando um pacote inteiro só desse azeite, o azeite do bom. Ah, não. Minha mãe vai ficar muito feliz, vai embora. A seca não é pobre, ela nunca teve essa oportunidade como você. Mas, falando agora na carreira profissional, você é um bom ator? Eu sou um bom ator, sim. Você já tem prêmios? Não. Até não, mas eu sou um bom ator. Você se considera, então, um ator que possa trabalhar bem? Oxê, lógico, né, menino? Lógico, eu vou trabalhar na Globo, trabalhar na Record, vou trabalhar lá no Casa de Família. Olha, que legal, gente. Então, a gente acaba aqui, encerra aqui a nossa entrevista com o ator Paulo, não, Paulo não, gente. Qual o nome dele, produção? É Matheusinho Gomes. Aqui, então, vamos lá. A gente acaba aqui a entrevista com o Matheus Gomes. Aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo errado. Cala a boca, aquilo já acabou. Então, até semana que vem aqui no programa. Porra, porra, não dá, né? A gente tem que fazer a gravação e você ficar falando. Porra, Matheus, não dá, né, Matheus? Produção, ó, na próxima vez, traga as pessoas que dá pra trabalhar, viu? Porque não dá. Esse cara é um bosta. Não dá, não dá, não dá. Eu pensei que... Que nem esse cara do azeite. O que é isso do azeite, meu? Que caga melhor, isso é mentira, gente. Já sai do ar, né, essa merda? Gente, o que é isso? Aí vem um cara que é o nome da mãe, é o quê? Jassuara, Marajuara. Ela não é suada não, tá vendo? Não dá, gente. Menino, cala a sua boca. É, produção, peraí. Eu sei que a gente tem que liberar aqui os tujos, mas... Não dá. É difícil. Nosso programa tem uma linha, assim, tem um... Olha lá, ó. Pode dar beijinho, então, gente, não dá. Olha, eu vou me dispensar aqui. Não, você é o melhor. Cala a boca. Então não dá mais pra trabalhar com você. A tosinha de merda. Uma menina arretada. A tosinha de merda. É isso aí. A tosinha de merda. 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 A tosinha de merda.